Gente, ó, e o Luan Santana, hein? O Luan Santana e a Jade Magalhães pegaram os fãs aí de surpresa na noite dessa segunda-feira, gente. Foi, o casal anunciou a gravidez do primeiro filho em uma série de fotos das redes sociais. O casal tá no quarto mês de gestação. Olha que legal! Parabéns pro casal, né? E aí o que é interessante foi o seguinte, o que chamou atenção. Teve uma superstição à declaração de amor. A Jade Magalhães e o Luan Santana, eles deram alguns indícios ao longo dos anos aí de que queriam ter filhos, né? Aí no Natal do ano passado, a Jade usou um vestido longo e verde. Aí a superstição diz que a mulher que usar essa cor nas festas de Natal ficará grávida no ano seguinte. Aí eu fico em dúvida, né? Vestido verde no Natal, dizem que a mulherada vai ficar grávida aí no ano seguinte e tal. Tem muitas mulheres que pensam que a cor verde vai trazer dinheiro no dia seguinte. Bom, pelo jeito é o contrário disso, né? Você vai gastar o dinheiro, o dinheiro e todo. É, em fralda, pomada e tudo mais. É, em fralda, pomada e tudo mais.